Esse foi o último jogo do Romário pela seleção brasileira. O ano era 2005 e o Brasil fez um amistoso contra a Guatemala. E o baixinho ainda jogava muito, tá? Nesse ano, ele foi artilheiro da Série A pelo Vasco com 39 anos. Ei, me segue aí, beleza? No primeiro lance de perigo no jogo aos 4 minutos, o Romário faz essa cobrança de falta soltando uma bomba, mas desvia na barreira e vai pra fora. Logo na próxima jogada do Brasil, Cicinho faz um cruzamento na área e o zagueiro Anderson sobe lá no alto e faz de cabeça. 1x0 para o Brasil. Aos 16 minutos, o Robinho vem pra cima, dribla 2 e aí a bola foge do seu controle e ele vai apertar o goleiro que foi tentar tirar e deu de presente para o Marcinho. E ele faz esse cruzamento de primeira perfeito na cabeça do Romário que cabeceia sozinho dentro da área e faz o dele no jogo. E aí a emoção toma conta. Todos os seus companheiros vão lá comemorar junto com o nosso ídolo e ele faz questão de tirar a camisa para homenagear a sua filha que tem síndrome de Down. Fim do primeiro tempo e fim da carreira do Romário na seleção brasileira que dá uma volta olímpica no estádio com o Elvace.